Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre os barulhos no joelho. Você já deve ter ouvido estalos, estalidos, barulhos ou rangidos nos seus joelhos. Eles acontecem quando se move rapidamente a articulação ou durante algum esforço, como quando se usa uma escada, se ajoelha ou se agacha. Algumas pessoas relatam ter a sensação de areia ou de que alguma coisa está sendo triturada ou raspada dentro do joelho quando o movimenta. O termo médico para esses ruídos é crepitação articular e a pergunta é, a crepitação articular é normal? Pequenos estalidos ou estalos ao se movimentar o joelho são normais e não tem significado maior? O espaço dentro do joelho contém ar e um pouco de líquido sinovial, que é o líquido lubrificante natural existente dentro das articulações. Quando se movimenta o joelho, a pressão entre as superfícies de cartilagem provoca o deslocamento do ar e do líquido sinovial dentro da junta, produzindo algum ruído. Ao refazer o movimento, o barulho costuma não se repetir, porque o líquido sinovial já se deslocou no movimento anterior. Você só deve se preocupar com a crepitação articular se ela for constante, estiver acompanhada de dor, inchaço ou diminuição dos movimentos e parecer estar aumentando de intensidade com o passar do tempo. Nesses casos, pode haver uma lesão no joelho, que está provocando os barulhos e sugiro que você consulte um ortopedista especialista em joelho para ver o que está acontecendo. Artrose, lesões da cartilagem, lesões nos meniscos, sinovite, plicas sinoviais, corpos livres, bursites e tendocinovites são causas de ruídos do joelho. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais.